Estamos aqui para a nossa aula de Geografia da semana 8 da nossa revisão. Estudamos sobre meios de transporte. A modernização dos meios de transporte terrestre, aquático e aéreo e das vias por onde eles transitam e colaborou para a redução do tempo de deslocamento das pessoas, promovendo mais conforto e segurança. Mas nem sempre foi assim. Nossos ancestrais caminhavam longas distâncias a pé até aprenderem a domesticar animais daí que passaram a ser utilizados para o transporte de pessoas e de mercadorias. No entanto, foi com a intenção da roda que os meios de transporte realmente evoluíam. Vamos ver um pouco sobre a evolução dos meios de transporte, então, navios. No passado, para se deslocar naquela água, os seres humanos remavam sob troncos de árvores amarrados com fibras vegetais. Aí, com o tempo, essas embarcações transformaram-se em barcos a vela movidos pela energia dos velos. Depois vieram as caravelas, que eram mais resistentes, e lá por volta de 1817, que surgiram as primeiras embarcações movidas a vapor. A necessidade de transportar pessoas e mercadorias para lugares cada vez mais distantes resultou em vários inventos e avanços tecnológicos, qualificando uma atividade que até hoje seria o comércio e a comunicação entre os países. Os trens, né, os trens, eles são muito utilizados para o transporte de passageiros e de cargas, pois eles são considerados seguros, rápidos e econômicos. Países como a Índia e a China usam com regularidade esse meio de transporte terrestre. E no Brasil foram utilizados com frequência até a década de 1950, quando as rodovias passaram a ser as principais vias de transporte no país. Aí os trens ainda são utilizados hoje, porém, em menor número. Automóvel. Um dos primeiros automóveis foi fabricado com apenas três rodas, lá no final, mais ou menos, nos anos de 1800. Completamente diferente do que era antigamente, os automóveis modernos, eles são confortáveis e ágeis, silenciosos e seguros. Avião. É o meio de transporte mais veloz que existe. Pesquisas de desenvolvimento de materiais leves e resistentes e da utilização de software de navegação e controle das operações das aeronaves, esse veículo tem incorporado muitos avanços tecnológicos nas últimas décadas. A gente consegue observar até pelas imagens, como tendo essa evolução tecnológica. Também vemos sobre os meios de comunicação. Os meios de comunicação, eles são ferramentas que possibilitam a prova de informação entre indivíduos de forma individual, que pode ser blocado, telefone, internet, ou a informação entre indivíduos em massa, que é através da televisão, rádio e também pela internet. O desenvolvimento das sociedades está diretamente ligado à nossa capacidade de comunicação. Entre os meios de comunicação que mais se destacam na história da humanidade estão o rádio, jornal, a televisão, o telefone e a internet. Então, vamos ver um pouquinho a evolução desses meios de comunicação. O rádio, a sua invenção, ela foi editada a diversas pessoas. Entre elas, nós temos o cientista e inventor italiano, Guglielmo Marconi, nós temos Nikola Tesla e o padre Roberto Landel, que foi um brasileiro que realizou transmissões de rádio lá no final dos anos de 1800. O rádio, ele está diretamente ligado aos meios de transporte, né? Pois, as primeiras transmissões ocorreram em embarcações que se comunicavam em busca de auxílios geográficos e deslocamentos. Ainda hoje, o rádio é importante para a comunicação em barcos e até mesmo em aviões. O jornal e a televisão já são meios de comunicação muito populares, né? Enquanto os jornais, alguns jornais são impressos, porque nós temos também muitos jornais exibidos em computadores, celulares conectados à internet, a televisão, ela projeta imagens em uma tela. No início, muitos programas eram apresentados ao vivo, porque não era possível gravarmos para apresentá-los posteriormente, como acontece nos dias de hoje. Os telefones, eles surgiram em meados de 1800 e foram se aperfeiçoando com as novas tecnologias. Então, lá no início, eram somente telefones fixos, que eram telefones instalados em residências ou em estabelecimentos comerciais. Hoje, com a evolução, vieram os telefones celulares permitindo a sua mobilidade, né? A internet, ela já é uma rede que integra mundialmente milhares de computadores. É um dos meios de comunicação mais dinâmicos, incorporando diversos outros meios de comunicação. Então, dentro da própria internet, nós conseguimos acessar outros meios de comunicação, como televisão, como telefone, como rádio. Assim, as pessoas transformaram de sua maneira de se comunicar, enviando informações e trocando dados por meio de celulares e computadores. Por quê, né? Qual que é a importância da evolução dos meios de transporte e de comunicação? Então, a evolução dos meios de transporte e comunicação, aliada às tecnologias digitais que nós temos, transformou a relação entre as pessoas e o comércio, conectando de forma mais rápida várias localidades do Brasil e do mundo. A gente consegue isso muito mais rápido hoje. Por meio da internet, por exemplo, nós podemos comprar e receber produtos no endereço da nossa preferência, né? E até trabalhar em casa, graças ao uso de meios e de programas de computador. Quanto aos meios de transporte, podemos destacar a redução de tempo no deslocamento de pessoas, e mercadorias com mais conforto e segurança e maior integração entre os diversos lugares do mundo. Desejo a vocês, então, bons estudos, uma ótima avaliação e até mais! E aí 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 E aí